Tá com medo? Então assista esse vídeo. Tô com medo de não passar na prova. Tô com medo de ser reprovada na escola. Tô com medo de aprender a dirigir. Tô com medo que aquele boi me deu fora. Tô com medo de procurar um novo emprego. E o medo, cara, o medo é um sentimento terrível porque ele te bloqueia. Ele te bloqueia de você fazer as coisas. Ele te causa ansiedade. Ele te causa muitos fenômenos. Muitas emoções destrutivas. E na realidade, vamos pensar em uma prova que você vai prestar aí no final do ano, sei lá. Vamos pensar em uma prova que você tá morrendo de medo. Na realidade, agora eu vou explicar aí um pouquinho do medo pra você. Na realidade, você não tá com medo da prova. A prova é uma folha de sulfite, cheia de palavrinhas, com perguntinhas, onde você vai colocar um relis xizinho naquela prova. Certo? Então, friamente, a prova em si não te dá medo. Você fala que você tá com medo, estou com medo da prova. Mas na realidade, você tá com medo do quê? Você tá com medo do resultado da prova. Você tá com medo do que possa acontecer com você depois. Você tá com medo da reação. Quando você tá com medo de dirigir, você não tá com medo de dirigir em si. Você tá com medo de bater o carro? Você tá com medo da morte? Você tá com medo do quê? Eu, Sintia, eu tenho um medo que eu, particularmente falando que eu quero desbloquear esse medo, que é de altura. Então, na realidade, meu medo não é da altura em si, mas da causa da morte. Então, eu já sei, eu já venho à tona qual é o meu real medo. E como trabalhar esse medo? Então, eu vou dar uma técnica, vamos pensar aí como que a gente pode trabalhar esse medo. Um menino tem muito, muito, muito medo quando ele vai dormir. Ele tem aquele medo, uma criança, ele tem muito medo do monstro debaixo da cama. Então, por meses, ele sofre porque o monstro vai pegá-lo à noite. Então, ele vira na cama, ele gira pra um lado, ele gira pro outro. E o monstro, uma hora, vai pegar o pé dele, ele quer fazer xixi à noite e ele não consegue colocar o pé no chão porque o monstro vai pegar no pé dele e vai fazer alguma coisa com esse menino. E esse menino, por muito tempo, ele sofre, ele sofre porque ele sabe que o monstro cai embaixo da cama. Um belo dia, esse menino acorda de madrugada e fala assim, eu vou encarar esse monstro, eu vou fazer isso. E com toda a sua força e com toda a sua coragem, morrendo de medo, adivinha o que esse menino faz? Ele vai com toda a sua força, sai, levanta da sua cama, agacha, levanta o seu edredom, levanta esse seu edredom com muita força, com muito medo, mas ele encara aquele medo e com muito medo ele vai agachando devagarinho, devagarinho e encara o monstro debaixo da cama. E quando ele olha, ainda assim com muito medo, o que ele vê? Um sapato, uma poeira e mais nada. E muitas vezes é isso que nós fazemos com a nossa vida. A gente tem um medo e na maioria das vezes o nosso medo é muito imaginário. A situação em si, ela é muito menos do que ela aparenta. Então a sacada é encarar o medo. Encarar. Então vamos dar o exemplo do não passei no vestibular, por exemplo. Eu vou, eu vou fazer a prova. Então mentaliza que você fez a prova. Mentaliza. Se eu passar no vestibular, o que vai acontecer? Então você já cria um caminho para ir para o seu cérebro entender o que vai acontecer. Ah, eu vou para tal faculdade, vai acontecer isso, isso, isso. E aí você para, fecha a caixinha e abre a caixinha. E se eu não passar no vestibular e entra no seu medo, o que vai acontecer? Primeiramente vai acontecer o que não vai acontecer. O que está acontecendo agora na sua vida, que é nada, né? Você não vai, entenda muitas vezes que a sua vida vai ser igual a ela é agora, né? Ela não vai evoluir, mas provavelmente ela não vai decair, tá? Então muitas vezes o que acontece na reprova é nada, né? A maioria das vezes. Mas mesmo assim, encare esse medo. Se eu não passar no vestibular, o que vai acontecer? E aí você já começa a criar um caminho, um plano B. Você começa a enxergar, a encarar o seu medo. Por quê? Porque você começa a retirar o medo de você encarando um monstro embaixo da cama. Entendeu? A comparação. E muitas vezes o que tem ali é um nada, ou um sapato, ou apenas um pó. Que você pode retirar, limpar e fazer, e transformar aquele medo em algo positivo. Qual seria o lado positivo, Cíntia, de eu não passar no vestibular? Um plano B, arrumar um emprego, de repente fazer um cursinho, de repente estudar mais, e criar caminhos para você tirar um monstro de baixo da cama e transformar aquele medo em algo positivo. Então galera, encara o monstro embaixo da cama e muitas vezes ele é apenas um pó ou um rolo e sapato. Quem gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no nosso canal, aciona o sininho. Até mais e encare os seus medos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho